Você conhece o nosso serviço de arranjos musicais GGO? Ouça então o antes e o depois de um serviço que nós fizemos, onde o colega enviou a partir do seu telefone celular um ficheiro como voz guia. Ouça! Conheci linda morena no ziriguidum, no barraco deu problema. Repare que temos aqui sons urbanos, ruído, vento, algumas falas e muito mais. Aliás, como eu já referi antes, é um telefone celular. Para esse colega que está em outro país, nós fizemos esse arranjo. Agora ouça esse mesmo ficheiro acompanhado da nossa produção musical. Você também pode enviar a sua música para nós e ter os nossos serviços online. Conte com o GGO para a sua produção musical. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho A dizenda Adriana Cante